Música 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 Pessoal como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco comigo está tudo ótimo, daqui falo o Tchi e hoje meus caros amigos vamos estar aqui a jogar Destiny 2 que é um jogo um pouco estranho, de facto porque eu estou a jogar com o Psychozen e com o Psychozen todos os jogos são estranhos não é? pronto, portanto, devemos jogar ele tem uma nave toda estúpida, a minha está toda destruída não sei porque é que isto está a acontecer e a minha nave é que é estúpida não sei porque é que isto está a acontecer mas em breve saberemos porque é que isto está a acontecer não tenho é muito dano Estão aqui mais balas A coisa Ah está ali Morreu Apanhei um item azul Apanhei um item azul Apanhei uma exótica grande Exótica é o que? É o máximo Os itens amarelos Ah Isto não é lendário? Não Isto é os roxos Ah isso não Sabes que eu não caio contigo Espera espera Acho que a emocia é mais rápido do que a sprintar Olha assim não levas dano aqui Esta porra dá dano esta água Eu sei que dá eu sei Já estamos no evento Ai Este evento também é uma bocaria Mano viste para brotá-lo Mano viste eu a sair da mota Demorei bem tempo Este evento é uma bocaria meu Na coa carolho Eita fudeu Eita fudeu Eita fudeu Eita fudeu A barra mais laranja são as elite Infiltrator bonus Puta eu estou a crivar o gajo todo Eu não tenho balas Caralho Morreu Oh Evento completo Oh Oh Ok Agora a chest Está bem Agora Armilar e Pesio Ai puto isto é uma bola enorme O que é isto? Parece que os Taken estão conjurando algum tipo de portal Estimulam 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 É o Nor Já tirei o shield Mata-o Já está Estimulam Estimulam Acho que é um segundo AAAAAH Quando ele te manda umas bolas pretas AAAAAH CAROLHO Opsi Olha fui contra a parede Opsi Isto está cheio de gás Opsi Ok Bora Bora Temos que cair Caga nisso Estão aí a bué Mas caga está aqui um Mano estão aqui a bué aí Estão aí a bué Quero farmar esta merda toda A sério agora Até te vou dizer como é que vou farmar isto tudo Acho que não há mais nada agora para a volta Eia puto temos aqui um boss do outro caralhão Temos nada Mano ali Mano ali Mano ali daquele lado puto Eia puto Eia puto Leio Eu já estava fobando Eia puto Eia puto Eia pro Ryan What do Ryan Ele está imune caralhão Pois está Tens que matar aquele Matai Já matoi já matoi Au aaaaaaah Olha para eles que estão a tentar me matar Camorados Aaaaaaah Aaaaaaah Eu vou te carguer nisso Eu vou te carguer nisso Como está o scan? Orly, o Almighty é inextricably bound To a harmonica resonance Of the sun's magnetic fluxo Eu já tenho aqui meras que valem muito mais Oh, este é para nível 12 Vai É hora de rejeitar a minha bio-team Eu já passei Nem estava a ver a cinemática Ah, olha o gajo O que faz os seus guardiões valentes da luz? O que é o preço de tanto poder e imortalidade? Devotion Self-sacrifice Death Explique Devotion Inspire Braverie Inspire Sacrifice 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 Leads To death Então Feel free to kill yourself Devotion Sacrifice I was born an outcaste A runt As is custom With the cabal I was cast aside And left for dead I was taken in By an old scholar Himself Disgraced Who saw him be something Redeemable He raised me Taught me Trained me And in return And in return I would become A vehicle For his revenge Against an empire That failed him That failed itself Rejection Ridicule Torment It made me stronger I gave everything to win Not just acceptance But glory Beneath my mask Speaker Is the face Of devotion And sacrifice I will not take the light By force To do so Would be to admit failure And I never fail And I never fail Now Do you see Why I Will be chosen I see I see now Yes I see all that you have done Our operation on the Jovian rule Was a success Once the cage is complete We will have everything we need To begin the process of extracting the light Dominus Everything we've worked for is here For the taking All that remains Is your word No This is not the way Our friend But it is the way The only way Not for me What the fuck What the fuck This guy is all burned All burned This individual You don't think Well I will finish the video My dear friends If you liked this game Buy it It's called Destiny 2 And it's on Battle.net At the end I don't know But if you want to buy it And if you want to buy it You can buy it With my code of discount It's always nice And it's all I hope you enjoyed the game Play Port them-se well See you guys See you dudes See you guys